Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje eu queria apresentar para vocês uma ferramenta muito importante para quem trabalha com TVs de LED É uma ferramenta que você pode comprar no site chineses, também tem no site brasileiro Mas o preço no site brasileiro está um pouquinho salgado Então a gente recebeu essa ferramenta aqui, que a gente fez a compra dela para trabalhar com as TVs de LED E eu gostaria de mostrar para vocês essa ferramenta que acabou de chegar pelos correios brasileiros Levou cerca de mais ou menos um mês para chegar E a gente não foi taxado Pessoal, eu peço que vocês desconsiderem os barulhos de fundo Porque a gente está gravando esse vídeo aqui em horário de serviço E provavelmente vocês vão ouvir tudo tremendo Porque estão fazendo uma parte de asfalto E conforme eles roletram a terra lá, tudo treme Então se pegar algum tremido no vídeo, eu peço que vocês se desconsiderem Outra coisa também é o seguinte Se você não é inscrito nesse canal, eu peço que você se inscreva Deixe aí o seu gostei para ajudar o nosso canal Vamos abrir aqui a embalagem Para a gente conferir se o produto chegou todo certinho aqui Se não teve nenhum problema Para a gente poder qualificar lá o vendedor ou confirmar o recebimento É muito importante a gente fazer isso Porque o vendedor possa receber também o dinheiro dele lá o mais rápido possível Então está aí Está o nome do camarada aqui É um LED LCD TV Black Light Light Source Tester Ou seja, isso daqui na verdade é um testador de LEDs Ele consegue testar um LED, consegue testar uma barra de LED inteira E o mais importante pessoal Ele consegue te dizer qual é a voltagem do LED Qual é a voltagem que aquele LED trabalha Então vamos abrir a caixa aqui Para mostrar para vocês Aqui vem um cartãozinho Que eu não sei o que é Provavelmente é um manualzinho Um guia prático, rapidinho Está falando que é um manual de usuário Está explicando algumas coisinhas aqui Vem em inglês Pelo menos essa parte de cima Falando aqui que é o LED LCD TV Black Light Test Para TV de LCD Não sei se isso vai funcionar não Mas eu comprei porque preciso de uma ferramenta dessa Para testar TVs de LED O manual vem todo em inglês Viu pessoal? Inglês dos Estados Unidos Vou deixar de lado aqui E vou pegar a ferramenta para mostrar para vocês A ferramenta Vem também aqui As ponteiras de teste Da ferramenta Você pode usar ela no multímetro Uma ponteira razoavelmente boa E vem mais uns papelzinhos ali Umas coisinhas As bobaginhas sempre vêm Deve ser propaganda do vendedor Ou algum tipo de entrega E a ferramenta é essa aqui Essa ferramenta Deixa eu abrir aqui a sacola Vale lembrar Que no momento da escolha da ferramenta Você tem que escolher qual tipo de cabo de conexão você quer Esse aqui é o padrão europeu Se não me engano Acho que é o padrão europeu E o padrão dos Estados Unidos É aquele chatinho Que infelizmente as nossas tomadas brasileiras Não comportam mais aquele outro padrão Então está aí a ferramenta Ela não pesa muito Pesa praticamente nada O cabo pesa mais do que a ferramenta Isso aqui é uma caixa de plástico Trabalhada aqui E aí tem a ferramenta aqui E os encaixes da parte do LED Eu vou pegar ali uma barra de LED Para a gente fazer um teste E ver ela funcionando Só um instantinho Segura aí Bom pessoal Eu tenho aqui duas barras de LED Na minha bancada E a gente vai tentar testar essas barras de LED Eu vou colocar aqui Vou tirar aqui o cabo desse equipamento Para a gente poder começar a trabalhar nele Essas ponteiras dele Eu acho interessante Que elas vêm com essa proteção Onde você não estraga Está vendo que ela é bem fininha Ela é bem fininha Está vendo aí Então isso é bom É interessante proteger ela Embora pessoal Essa ponta aqui Eu acredito que ela não seja muito boa Porque ela é Numa cor amarelada Numa cor ouro Só que eu acredito que isso Nada mais é do que uma pintura Olha só E como sendo uma pintura Ela vai se descascar Ou vai causar um isolamento Pode causar um isolamento futuramente Mas não sei Eu nunca tive problema ainda Com essas ponteiras Eu andei comprando umas ponteiras dessas ali Recentemente Mas ainda não tive problemas com elas Então vamos fazer o seguinte Vamos conectar aqui Vamos conectar aqui as nossas ponteiras A ponteira de prova no equipamento Para a gente poder ter uma noção de como o equipamento funciona Eu já andei vendo uns vídeos lá do próprio vendedor A gente conecta aqui o negativo E agora a ponteira positiva aqui Já tem as cores aqui Isso facilita muito o trabalho da gente Então pessoal Andei vendo um vídeo do próprio vendedor Onde no próprio vídeo já fala como se usa isso Então facilita bastante o manuseio da peça Da ferramenta Vamos conectar aqui na energia Eu acredito que essa ferramenta seja 110 220 volts automático Eu acredito que sim Se não for isso Você faz o seguinte Ah está lá Entrada de voltagem Bem aqui em cima De 85 a 250 volts Está vendo aí Bem aqui Aí saída de 0 até 300 volts Por isso ela consegue acender Tanto um LED Quanto o barramento inteiro Só espero que ela não Só espero que ela acabe Ela não acabe queimando nada Então a ferramenta Já está conectada na energia Deixa eu pegar aqui as ponteiras de prova Separar aqui do mutim Estão vendo aqui que a minha mesa está uma bagunça pessoal Realmente eu estou trabalhando aqui Numa TV de tubo Inclusive estou gravando um vídeo para o canal Dessa TV de tubo Mas enfim Vamos lá Aí eu vou ligar ela aqui Nessa chavinha que tem na lateral Vou ligar aqui Já ligou Ela não está lendo nada E agora A gente vai pegar aqui uma barra de LED Uma TV E vamos colocar aqui Para ver se essa barra está funcionando Tá pessoal Aqui na barra de LED Tem o lado aqui Onde encaixa o positivo O negativo Deixa eu fazer a colocação aqui Para ver se vai acender Olha A barra já acendeu todos os LEDs E o interessante é que ele já me deu ali Qual é a voltagem Está dizendo que ela está consumindo 18.8 volts Pode observar aqui no display Ali aparece 300 Que é a tensão máxima Deixa eu colocar ele mais assim Para vocês poderem perceber Observe ali no display Vou conectar de novo na barra de LED Olha lá Olha lá Está dizendo que a barra de LED Está consumindo ali 18.5 Opa Desculpa aí pessoal Agora saiu um pouco a tensão Diminuiu Espera aí Vamos lá 17.0 Olha lá Ele vai indo devagarzinho Até ele chegar na tensão máxima Que é 18.8 volts Olha pessoal É assim que funciona esse cara aí Então Agora eu vou pegar um LED Vou pegar dessa barra de LED aqui Que alguém fez uma gambiarra aqui Colou um Enxertou um LED na barra de LED aqui A gente vai tentar testar esse LED Se a gente ligar ele ao contrário Não vai acontecer nada Ele não vai acender o LED Ele testa só um LED E olha só Que ele já me dá a tensão do LED lá pessoal Está dizendo que esse LED é 2.3 volts Então é mais ou menos um LED de 3.3 Que ele não vai acender esse LED ao máximo Ele vai colocar esse LED Com uma tensão mínima Ao contrário Ele não dá nada Não queima o LED também E na forma original Ele vai acender o LED Isso que é o mais importante Presta atenção aí pessoal Que ele vai acender o LED Você coloca no LED O LED não acende de imediato Ele vai acender aos pouquinhos Olha só que interessante Ele vai jogando tensão nos LEDs Então Vamos esperar um pouquinho Vamos tentar acender esse LED aí Então ele não vai acender esse LED Porque esse LED está com problema Provavelmente está com problema Algum curto Alguma coisa né Que acendeu bem da primeira vez Mas da segunda vez não quis acender Vamos pegar um outro LED aqui Esse aqui por exemplo E vamos ver o que vai acontecer Olha só Olha lá Ele acende o LED Olha lá Ele fica em 2.4 Fica pulsando o LED Significa que esse LED também Ele deve estar com algum problema Por isso que ele fica pulsando Está vendo pessoal Olha lá Que interessante Isso aí na verdade Não significa que esse LED esteja com problema Mas sim que a ferramenta está testando o LED Essa ferramenta Ela fica pulsando esse LED Para poder fazer um teste Lendo ali o manual Eu descobri que essa ferramenta Fica pulsando o LED Para fazer um teste E saber se esse LED realmente está bom Ou se ele está ruim Se ele estiver bom Ele vai parar de acender Em algum determinado ponto Vamos testar de novo a barra Observe que ele acende a barra muito devagar E segura ela lá Quer ver Vamos ver se ele vai fazer a mesma coisa Que ele fez no outro O outro LED Não fez né Interessante isso Então vamos tentar acender um LED Tentar acender um LED Alguma coisa assim Para ver se a gente consegue acender Só um LED Nessa barra Que eu acho um pouco difícil Algumas barras Aí acendeu só um LED Está vendo pessoal Aí observa que ele vai ficar também ali Pulsando esse LED Fazendo ele acender Individualmente Ele fica fazendo isso Ele fica flutuando a voltagem Essa aqui é a bem da verdade Ele fica flutuando a voltagem Para poder descobrir se o LED está bom Ou ruim Você coloca ele vai lá Acende o LED E fica flutuando essa voltagem Vou desligar a lâmpada aqui Da eletrônica Para poder ficar melhor Para vocês visualizar o LED Olha só Quer ver Vou ligar de novo Ele acende com o brilho máximo Em seguida ele fica Ele vai começar Ele vai apagar o LED Vamos pegar aqui um LED Para vocês poderem ver Certinho agora Como é que faz Olha só que interessante Conectando aqui a ponta negativa E No outro ponto aqui do LED Observa que ele começa a fazer Uma flutuação com o LED Isso aí são diversos testes Que a gente faria isso Se a gente tivesse uma fonte Um testador de LED manual A gente ia fazer isso no potenciômetro Não sei se vocês conhecem Os testadores de LED normal Analógico Ou manual Por assim dizer Eles fazem esse tipo de teste Ele faz esse tipo de teste Observa que o LED fica flutuando Não dá para vocês verem aí Mas o LED não fica Aceso, parado Ele fica flutuando A corrente A energia nele Fica flutuando Fica piscando o LED Isso é absolutamente normal É porque o equipamento Está fazendo teste no próprio LED Se eu pegar aqui na frente Ele vai acender os dois LEDs Quer ver? Olha lá que interessante Já acendeu os dois LEDs E aí ele começa A flutuar A piscar os LEDs ali Começa a piscar esses LEDs Vou apagar de novo Vou acender Então ele acende os dois LEDs E começa a piscar os LEDs Daqui a pouquinho Pisca muito rápido E também não chega a apagar 100% Então depois de um tempo Ele começa a fazer isso Já começou Então isso pessoal São os testes que ele vai fazendo Ele faz aquilo que a gente faz na mão Ou seja Olha só Ele acende o LED Apaga e vai acendendo o LED Gradativamente novamente Faz várias sequências De acender o LED gradativamente Depois ele apaga e acende de novo Aos pouquinhos Está vendo? Isso aqui se você tivesse um testador manual Você estaria fazendo esse teste aqui Com aquele potenciômetro Que tem no testador de LED manual Você estaria fazendo mais ou menos aqui Por que? No momento em que você varia A tensão sobre o LED Ou a corrente sobre o LED Se ele tiver com algum problema Ele vai cortar ali Ele vai parar de acender Alguma coisa assim Alguma coisa vai acontecer Então pessoal Esta ferramenta Ela facilita muito o trabalho da gente Deixa eu desligar ela aqui Ela facilita muito o trabalho da gente Para testar a barramenta de LED De TV Então eu super A linguagem que o pessoal usa Eu super recomendo Então eu recomendo Para vocês Adquirir uma ferramenta dessa Para os amigos que trabalham Com TVs de LED Acender a luz aqui novamente Eu recomendo para vocês Para quem trabalha com TV de LED Adquirir uma ferramenta dessa Pode adquirir lá pelo AliExpress Que é bem mais barato Ela vem dessa forma aqui Então tem várias ferramentas dessas Dessa né Que você pode adquirir Mas essa daqui Eu gostei mais dela Porque vem algumas explicações aqui Nela vem algumas explicações né Então aqui ele explica Algumas coisas Não sei se acende Este daqui Não reparei Mas acho que não Acredito que não Então ele tem aqui Voltagem de saída De entrada Ele fala aqui Que ele é inteligente A voltagem é ajustável De forma inteligente Tá E Os dígitos do display Aparece aqui Tudo certinho né Então ele tem muitas informações Aqui na frente dele Pessoal LED negativo né Com essa saída negativa LED positivo Com essa saída positiva também A ponteira de teste né E vem com esse cabo Mais essa Chavezinha para ligar e desligar Essa chavezinha provavelmente Em pouco tempo Ela vai acabar pifando Faz parte da Da obsolescência programada né Pessoal Mas enfim É isso aí A serigrafia dele aqui Isso aqui na verdade É um adesivo né É Uma peça adesivada Aqui em cima Aqui eu acredito Que seja boa Com o tempo Isso aqui vai acabar Sofrendo algum desgaste né Mas até isso daqui Sofrer algum desgaste Que você já aprendeu A usar ele Ele é dessa marca aqui Pessoal Lembrando que Eu não estou vendendo isso Tá Não estou vendendo Esse equipamento Eu estou mostrando Para vocês O equipamento Que eu comprei Então ele é da TKDMR E o modelo dele É o TD2B Tá Isso daqui Provavelmente Com o tempo Os chineses Lá os China Vão acabar Colocando outros modelos Desse aí A venda E isso não significa Muita coisa não Tá Mas esse aqui Pessoal Eu gostei muito dele Pela facilidade De usar ele A facilidade de uso Então eu gostei muito dele Vou tirar esses negócios Aqui da caixa Vou colocar ele aqui E colocar as ponteiras De prova dele Aqui dentro Manter bem organizadinho Quem tem eletrônica Quem tem assistência técnica Não só de eletrônica Mas oficina Também sabe O quanto é difícil Manter organizado Tudo Né E eu digo para vocês Se vocês forem comprar Alguma ferramenta Hoje em dia Algum jogo de ferramenta Qualquer coisa assim Só compre Aqueles que vinham Com uma caixa Tá Só compre Aqueles que vinham Com uma caixa Porque facilita Você guardar as ferramentas Uma caixa não pessoal Um estojo Né Isso é bem Da realidade Aqueles que vinham Com um estojo Porque facilita A tua vida Na hora de guardar As ferramentas A gente sabe Muito bem Que é difícil Organizar as ferramentas Assim Deixar organizadinho Tudo bonitinho Para a hora Que você precisasse Falar Eu preciso de tal ferramenta Para você saber Que está lá Dentro da caixa Organizadinho Beleza Então A gente tem que parar De comprar Essas ferramentas Soltas Aí Porque enquanto A gente estiver Comprando ferramenta Solta O fabricante Não vai tomar Vergonha na cara E investir Um pouquinho mais Num estojo De plástico Ou de qualquer Outro material Que pode deixar A ferramenta Organizada Tá pessoal Então é isso aí Pessoal Estou deixando aqui Para vocês Como dica Para os amigos Que trabalham Com assistência técnica Que trabalham Com TVs de LED Para comprarem Essa ferramenta Para poder testar Suas barras de LED Beleza pessoal Se você gostou Desse vídeo Já sabe Deixe o seu gostei Se você não é inscrito Se inscreva No nosso canal Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Compartilhe aí Com seus amigos Pelo Whatsapp Se você tem O Whatsapp Ou se você tem Outro Mensageiro instantâneo Para que esse vídeo Chegue a mais pessoas E possa ajudar Mais pessoas também Beleza pessoal Um grande abraço Para vocês E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo